E aí, meus cuscuzinhos com ovo, é doido, olha só quem é que tá falando hoje aqui, sabe quem é, sabe quem é, isso mesmo, gordinha malvadeza, malandro, hoje vai, 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 vai fazer o desmantelho no vídeo de hoje, olha só, olha só, olha só o gingado dela, olha só, eita, rebola, eita, que é isso, ave maria, né, e o desmantelho aí é grande, doido. Oi, rapaziada, mas preste atenção, meu irmão, você que chegou agora no canal do Lozão, deixa o likezão, se inscreve aí, macho, se inscreve, infeliz, pra ajudar nós, mano, bora bater esses 600 mil inscritos aí, será que a gente consegue? Talvez não, né, mas fazer o que, né, o importante é, rebola, 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 rebola. Como vocês viram aí no título, vocês sabem muito bem que a Dragon vai ter atualização, e já tá em breve, o Hip Indra já postou coisa aí esses dias, hoje, a gente vai o que, baitola? Eu sei lá. A gente vai fazer trade com a Dragon, doido, eu tenho duas Dragon aqui, não, aqui não, bora, aqui não, é aqui anusita, e eu vou fazer negócio dessas duas Dragon, as únicas Dragon que eu tenho, vamo ver se a gente consegue algum negócio que presta, ou seja, o que as pessoas oferecem pela fruta Dragon, né, na real, pela fruta Dragon, normal. Primeiramente, antes da gente começar essa molete desse vídeo, eu vou dar uma giradinha na fruta aqui, daquele jeito, daquele modelo, doido, eu acabo de ter que girar a fruta pra, 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 pra que vinha alguma coisa que presta. Aí, ó, vem não, vai pra lá, essa fruta aí só presta pra acabar com o pulmão da pessoa fumaça Vamos, vai pra lá, porque que não vem uma fruta boa Mas, enfim, agora eu vou pro serve público e que os negócios comecem Será que a gordinha malvadeza vai conseguir um negócio bom nas Dragon? Isso, nós veremos Opa, que isso, meu patrão, rapaz Eu gostei, hein Beleza, galera, tô aqui no servidor já Opa, tem um malucão do Kitsune aqui, ó Ei, ei, meu patrão Oi, ei, cara, vai deixar uma gatinha dessa daqui fofinha no VAC Filho, filho, rapariga, meu patrão Chega pra cá, três rabos Ah, o cara tem três rabos e quer ficar me ignorando Ó, o cara aqui já falou lozão Oi, gente Eu sou a gordinha malvadeza Eu sou a gordinha malvadeza Tô fazendo trade, alguém? Ah, não, né Ah, é o Falcão, mano Eu vou pegar, hein, cara Ah, ninguém quer, né, mano Só ter esse Falcão real A gente serve pra nada Lozão, você tem canal? Tenho Pozão, aí, ó Os caras nunca acertam o meu nome É, é, é Pozão Lozão Lojão Cadê, cadê? Ixi, uxi Como foi que eu vim parar aqui? Vala, meu Deus Será que esse cara quer trade? Deixa eu sentar aqui logo Pra gente fazer negócio Que eu tô com a Dragon aqui Botou um Spirit Já não tô gostando Dragon, vamos lá, meu nobre Coloca uma proposta boa pra nós aí, ó Essa proposta aqui, rapaziada Não vai não, doido Não tem condição não, aí Não vai não Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver A galera tá falando aqui que me assiste E assiste, Lozão Muito obrigado, lindos Vamos lá, vamos lá Ei, meu patrão Guizinho, me desculpa Ó, esse cabo dá uma perna só Ô, velho Eu tô pra fazer um negócio bom aí numa Dragon aí Alguém tem um negócio bom aí numa Dragon? Tem uma Dragon aqui, rapaziada Deixa eu ver esse cara aqui Hippie E aí, meu nobre Dragon Rework O cara vai me meter uma contra, macho Pelo amor de Deus Que vergonha na cara, rapaz O cabo coloca uma Dragon O cabo coloca uma cronta Não, ninguém quer saber igual, meu pratão Me desculpe, tá? Me desculpa, gatinhos Mas eu não faço negócio Com negócio de contra Meu negócio É uma fruta boa, né, mano? Eu quero um negócio bom nessa Dragon Então, doido Eu acho que aqui não vai ter nada Lozão, como você conseguiu esse título? Ó, o carinha nem sabe Mas disse que é meu fã Não sei o que Mas nem sabe Quem sou eu, tá ligado? Como que eu consegui o título de YouTube, rapaziada? Ele quer saber Ah, cara Eu consegui o título de YouTube Porque eu sou amigo do Hip Indra Deixa eu falar pra ele aqui Eu namoro com a mãe do Hip Indra Ah, mas eu tô de mulher Então daí tem que ser com o pai do Hip Indra, né? Ah, ele lasca, velho Aí lasca Bom, galera É mais difícil Servidor aqui Parece que não vai rolar nada Eu vou ir pra outro serve Em busca da famosa trade, macho Porque aqui não rolou nada Esse cara tá tudo... É, velho Tudo cansado ali, ó Só roda de... Ah, pra lá, né? Uma hora depois Aí, rapaziada Eu tô no outro servidorzinho aqui Uou Olha o cabinho aqui Uou, man Trade Dragon Que a gordinha já com a tirica tá on Viu? Big fan Quem já é big fan? Tá me chamando o quê? De bigmão, é? Bigmão é a sua mãe, pai Tá me chamando de quê, filho? De rapariga Bora, mano Senta aí, senta aí Vai fazer negócio Ah, buga não, cara Eu quero um negócio preste, doido Ah, é Não vai rolar nada aqui, não Vai rolar nada aqui E aí, meu patrãozinho Bora lá, Luffy Luffy, eu tenho aqui, ó A fruta do Caio Que você passou raiva Pra derrotar lá na... Opa, mano Uma dogzinha ali Bora, coloca um propósito Que é a Dragon Rework, meu nome O Ripeida já falou Que vai ter Rework Agora, atualização Semana que vem Não sei quando Que dia Bota uma propósito Não, não, não Aí tá fraco demais Ai, youtuber Oh Olha só Olha só Eu sou o Gordinha Guatirica Can't Screenshot O quê? Can't Screenshot Eu só uso calça Eu não uso short, não Quer dizer que agora Eu tô só de cueca, né Aqui, cueca de véu Calcinha de véu Né, rapaziada Aqui parece que não vai rolar nada Também não, doido Vamos pular pra outro serve É, rapaziada Eu tô aqui fazendo negócio Ó, o cara tá dando uma proposta Opa, e rastreou uma frutinha aqui, macho Ê, velho O negócio tá fácil não, viu Tá pra onde essa fruta, macho Ah, não Filho de rapariga, macho Filho de rapariga mesmo Um azalado desse, homem Eu quero pegar só minha fruta Azalado Aí vim atrás Deu o corno É uma escuridão, macho Vai pra lá, infeliz Eu nem tô jogando PVP É engraçado Quando eu tô jogando PVP Eu quero pegar um azalado desse Fruta Dark, rapaziada Pegamos uma Dark, doido O negócio tá difícil de ser servidor público, viu O povo não quer botar um Um, um, um Um negócio de qualidade Uma, uma trade de qualidade Só coloca só uma fruta cansada E, meu amigo Não dá Bot Run Vai lá, Bot Run Ai, Bot Run Cadê, Bot Run Esse Bot Run colocando o control, mano Não, Bot Run Não dá mal, não Bora, espirrar o que aí Espirrar o que aí Eu sei que ele tem uma frutinha boa Que ele colocou uma Dragon, rapaziada Aqui na trade Bora, coloca uma fruta aí Ó, ele colocou uma Dragon Pronto, vamos trocar Aceito, eu aceito Rapaz, ele não aceitou, véi Eu acho que era uma proposta boa, viu Doido Dragon vs Spirit Não, não Ó quem é que tá ali no cartaz A velha Maria Gordinha Já vai ter Ô, mulher linda da P Não, não, não Meu patrão Não dá, cara Entenda Não é assim que funciona Entendeu? Você não tá enganando bobo, não Bolt Hunter Chega pra casa Se você quer fazer negócio que presta Bora Qual é a proposta que presta Nessa Dragon aí, vá Ó, ele perguntou Fruit Kitsune Eu sei que ele deve ter, ó O cara que tem, deixa tanto de dragon aí, de coisa, mano Tá marrom a dragon Colocou uma hot, olha Tá fazendo graça Kit V2 Kit V2 é teu caneco, olha aí A Kit Sun V2 Pronto, eu aceito Bora, meu padrão, rapaziada Esse cara não tem, não Esse cara não tem um Kit Sun, um negócio pra gente fazer negócio Eu, doido, servidor público tá muito complicado Eu vou fazer o seguinte, galera Vou colocar aqui o servidor pros meus inscritos aqui Rapaziada do meu grupo do Zap, doido Inclusive, se você quiser entrar no meu grupo do Zap Tá aí no comentário fixado, entra aí Porque lá tem novidades do jogo Tem, enfim, vídeos que eu coloco lá pra vocês Pra acompanhar mais rápido Enfim, doido, memes e etc Então entra aí, eu vou deixar no comentário fixado, fechou? E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar lá pra ver se alguém faz um negócio que preste comigo Beleza, galera Tô aqui com a rapaziada aqui Vamos ver quem é que vai dar a proposta boa aí Nessas Dragon Mas Dragon vai ter rework, tão doido Precisa de alguma coisa boa, rapaziada Vamos lá, eu vou me livrar das minhas únicas Dragon Pra fazer esse negócio aí com você, doido Bota um negócio aí que presta aí Estronda, Spirit, Shadow É mais ou menos, mano Tá faltando aí aquele tempero, meu nobre Tá faltando um tempero Um negocinho assim, mas aí assim Pau, é isso que tava faltando É, rapaziada Não, acho que esse negócio aí não dá não, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tentar sentar aqui outra pessoa aqui pra ver Vai lá, Nicolas Vamos ver a proposta do Nicolaus Lisão, você quer fruta? Se for lisão, eu tô lisão mesmo Rapaziada, uma kitsunezinha aí, hein Uma kitsunezinha aí era GG, mano Ei, mano, Dragon vai atualizar, mano Dragon vai atualizar, rapaziada Dragon vai atualizar, vocês têm que botar um negócio aqui pra este, mano Love Mano, amor só de mãe Amor só de mãe e paixão só de Cristo Red Hawk Bora lá, Red Hawk Caraca, Red Hawk Ei, Red Hawk, aí eu dou valor, hein, Red Hawk Essa kitsune aí me interessou, hein, Red Hawk Rapaz, Dragon Ah, tirou, rapaziada Tirou a kitsune, então é F Não, não, negaço de contra e venom aí, meu amigo Isso aí, essa proposta aí tá cansada Dragon vai atualizar Depois ele vai ficar mais cara do que a kitsune Aí vamos ver, aí vamos ver E vocês vão... Bora, bora, menino Bora, rapaziada, bora Uma propostazinha aí no jeito aí, ó Pra não botar essa peste pra frente Vem viver esses sonhos Eu te proponho Que até suponho Vai te apaixonar Ó, mano Eu vou colocar, mano Eu sei que... Ó, doido Eu tenho certeza que a rapaziada do meu vídeo vai dizer assim Lozão, só a Dragon tá valendo, Lozão Só a Dragon tá valendo Mas eu vou colocar pra tu aí, ó Ó, ó Vou colocar outra ainda aí, ó Vou colocar uma... Não, não Essa proposta aí não vai, não Essa proposta aí não vai, não Essa proposta aí não vai, não Ainda vai colocar uma Léo aí Não Que conversa é essa aí? Os cabos tão fracos aqui, rapaziada Não vai sair negócio aqui não, pelo visto Lozão, cabeça de três motos Quer tirar print? Tira print aí, galera Tira print aí, ó Ó o cadeirante aí, ó Ih, cadeirante A vida não é fácil A vida não é fácil não, mano Oswaldo é o nome de um... Parece o nome de um ti da gente, né Ei, Oswaldo Tu vai pra onda, Oswaldo Vai lá, mano Uma proposta boazinha aí, mano Vambora Ei, Lozão Oi Cadê, cadê, cadê Ô, rapaziada Não, esse negócio de vocês também Lozão, hoje é meu aniversário Deixa de conversa, fiada Deixa de mentira, mano Mano, rapaziada Cês acreditam Que esses dias Um cabinho me mandou mensagem Ele é lá do sítio Lá da... Enfim Conheci do meu, né Da roça lá Lá do sítio Donde eu morava lá Aí ele mandou mensagem Lozão, por favor, cara Me dá uma fruta Hoje é meu aniversário Não sei o quê Eu queria muito uma Kitsune E nem era aniversário do cara Eu perguntei pra avó dele A avó dele falou Que aniversário dele Era só três vezes depois E se cabia, mete Mete Ai, dai Só acredito se mostrar certo Não nasce, mete Cabia em mala, rapaziada Eu não acredito Vai lá, Pedrador Lança a proposta boa aí, Pedrador Nessa Dragon, cara É uma Dragon, meu nome Leo Spirit Spirit Cara, a proposta toda tá boa Tá boazinha até Mas eu não sei, velho Tá faltando tempero, mano Esse tempero é o que mata, mano Opa Aí, ó Aí eu gostei, viu Eu gostei dessa Dragon aí, hein Rapaz Vamos trocar essas Dragon Essa Dragon, essa Dragon Aí Pronto Eu aceito Tá perfeito, mano Agora até que enfim conseguiu um negócio digno Valeu Ha, ha Obrigado, meu nobre Brigadão Aí, rapaziada Conseguimos nossa primeira troca aqui, doido Trocamos uma Dragon numa Dragon Beleza, galera Rapaz Tô tentando fazer negócio aqui Ó o Lanzito aí, ó Será que é o Lanzito? É nada Mamuto Vamos ver a proposta do Lanzito Lanzito tá shopping Bora, Lanzito tá shopping Bota um negócio aí pra nós Pra nós ficar animado É doido Eu queria uma Kitsune, cara Uma Kitsunezinha aí Ó, e tem até a camisa do Lanzito Ele é todo invocado Achei um fã do Lanzito Aí, Lanzito Achei um fã teu aqui, viu Acaba que é teu fã de verdade Aí sim Bora, rapaziada Vamos ver essa proposta aqui dessa lenda Vai lá, vai lá Cabeça do Tarantula Vai lá, Brian Barro Aí o bicho tem a cara A cara de um gato Ter-rex Dog Ter-rex No Espírito É doido É doido É doido Hum Ah Eu queria uma Kitsune, rapaziada Ou uma Kitsune Ou um negócio muito doido aí, véi A Dragon Vai ter reouco Vamos valorizar a parada, doido Eita, ruma de macho Tudo doido por a gordinha jogar direto Ô, bicho feio da peste Olha isso aqui Ih, já fez Parece uma bola Bora, rapaziada Bora, rapaziada Cadê as trades? Bora, bora fazer negócio Deixa eu ver Tem um sentado aqui Bora, bora, bora Que eu quero me livrar dessas Dragon Bajaku Olha o nome da lenda Vai, Bajaku Dá uma proposta boa aí, Bajaku Não, Bajaku Não, Bajaku Bajaku Olha que Kitsunezinha aí, Bajaku Um dobro baú Dragon é reouco, macho Tem que ter aquela proposta Tá ligado, não? Aquela propostazinha No jeito, meu nobre Sou pobre? Eu também sou Todos nós somos E aí, aleijado E aí, aleijado A vida não tá fácil, não, aleijado O cara não arruma um negócio que preste, mano Bora, rapaziada Bora, rapaziada Cadê, cadê, cadê Guiz Guzinho Olha lá O bicho feio lá, ó Olha lá, ó Olha lá, Guzinho O cara nem vê o cara, daí Bora, bora, galera Bora, galera Essa proposta aí Tem portal, Lousão Tem nada, mano E aí, meu nobre Vamos ver a proposta do JD Vai lá, JD Manda, lança a braba Não, JD Ô, meu Deus Os cabos só vêm com o T-Rex Não, cara Não, cara Não tem condição, não, rapaziada Macho, o que é isso aí? Um Akitsundzinho aí, velho Olha, olha, olha Os cabos é tudo empresário aí, ó Os cabos aqui, o bagulho É empresário, certeza Esse aqui também Não tem nenhum Akitsune, macho Você daria Akitsune Pra uma gatinha dessa, não, cara? Gatinha dessa daí, ó É, doido O negócio não tá fácil aqui Tô tentando fazer negócio nessa Drago Eu já mudei de servidor Já coloquei o servidor aqui Pra galera aqui Pros inscritos Mas essa proposta tá muito fraca, doido Essa proposta tá muito fraca Eu vou ter que... Eu vou ter que acabar fazendo esse... Doido, bora, doido Bora, Dragon Rail Ok, rapaziada Que isso? Os caras só botam a Léo Mano, você já percebeu de som Que a Léo, não, doido Perdeu o valor, velho Na moral, a Léo A Léo depois que atualizou o jogo Depois que chegou o Akitsune A Léo parece que não existe, doido A Léo... Léo Doug Que era muito valorizada Cadê? 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 Quem é? Quem é? Quem é? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Esse aqui já foi Esse aqui já foi O pessoal daqui tem menos gente Aí, Biel, né, vida? Ah, não, doido Tá, o cara nem tem O cara nem tem Dragon, doido Nem tem como aceitar Ixi Ave Maria Essa aí humilhou, rapaziada Essa aí humilhou Nem tem como eu colocar nada Caraca, e agora? Coloca qualquer coisa, ilusão Um armazenamento de fruta Não, mano Aí, uma Léo, uma Léo Aí, uma Léo pra tu Caraca, doido Armazenamento de fruta O bicho é empresário mesmo, viu? Toma, mulher Jogadora No Free Fire Aí, rapaziada Não conseguimos a trade na Dragon ainda Mas conseguimos aqui, ó Um espaço em baú, doido Que isso? É o Biel, né, vida? O rei da MP40 Biel gado, viu, rapaziada? Ele só fez esse negócio comigo Por quê? Ele se apaixonou pelo rebolado Olha só, olha só, olha só Não tem como existir, não, doido Dog no giro O carinha acabou de pegar uma Dog no giro aqui Eita peste Aí sim, bom, rapaziada Ó, Biel, né, vida? Vamos lá, doido Eu quero um negócio agora dessa Dragon, velho Quem é que vai fazer a boa nessa Dragon, doido? Vou logo trocar essa Dragon aqui, doido Cadê? 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 Eu tô tentando sentar na cadeira aqui Ninguém deixa eu me sentar Aí Alex von Renn E aí, meu nobre? Contra o Fênix Magma E borracha Pelo amor de Nossa Senhora Parece do São Chiquinho, homi Não, não, não Não tem condição, não Não tem condição, não Até agora a minha troca foi a Dragon na Dragon Ora, rapaziada Doido A Dragon vai ter real ouro aqui, rapaziada Vocês tem que entender isso, doido Dragon atualizar Ela vai tá valendo um rim Vai tá bem 5 mil Robux A fruta vai tá mais Doido Eu quero é ver quando atualizar Eu quero é ver o desmantelho Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, menino Bora lá, bora lá, bora lá Que eu quero fazer negócio Quero print antes De sair Eita, quero tirar print Bora lá Então vamos fazer um negócio aí, meu nobre Nós tira esse print aí, pô Relaxa Cadê? Tem uma oferta aí? Tem uma oferta na... Na... Na Dragon Duas Leo A Leo não tá... A Leo não tá valendo... A Leo não tá valendo muita coisa, não Ó, ó, o Fix O Fix tem uma Kitsune, é? Cadê o Fix? Essa Kitsune, Fiki? Rapaz, uma Kitsune era bom, rapaz Aqui não tem nenhuma Cadê essa Kitsune aí? Cadê? Bora fazer negócio nessa Kitsune aí, pô T-End É o fim, ó O fim Até que é uma proposta boa, mano Até que é uma proposta boa essa daí, hein? Uns frutinhas boas aí Mas... Mas... Doido Eu tô querendo uma Kitsune, bicho É isso Fé é a ilusão É nóis, T-End É nóis Cadê, galera? Hip e Black Vamos ver a proposta do Hip e Black Mãe, eu coloco essas duas Dragon aqui logo Pra, 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 pra vocês Bicho, eu vou trocar Opa! Opa! Aí você falou a minha língua, meu nobre Aí você falou a minha língua Eita, valendo Doido Eu acho que eu, ó Eu só vou trocar porque é... Eu só vou trocar porque é... É porque é escrito meu, viu, rapaziada? Duas... Ó, essa... Doido Nunca que as Dragon... Nossa, Dragon Eu sei muito bem que eu vou tá me lascando aqui A galera vai comentar no meu vídeo Luzão, você trocou Duas Dragon Eu sei que você tá nesse momento desse jeito Mas e aí, mano? Macho, eu acho que só uma Dragon tá valendo aí, hein? Uma Dragon e uma Spirit nessa Kitsune aí, hein? Uma Dragon e uma Spirit nessa Kitsune aí, hein? Rapaz 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 E aí, e aí, e aí, meu nobre? Eu vou aceitar então, rapaziada Vocês tão dizendo que vale? Vale essa proposta aí? É, mano, quem tem que dizer é ele Bora, bora, meu nobre Não, rapaziada, ele vai trocar não Bora lá, mano Bora lá, mano Bora lá, mano Bora lá, mano Chegou outra pessoa aí Fix Game Eita, Fix Game Olha lá, Fix Game Bora fazer esse negócio aí, Fix Game Explosão comédia E aí, Fix Game? E aí, Fix Game? Tá bom essa proposta aí, rapaz? Dragon na Kitsune Eita, mano Eita, mano Dragon Dragon disse a Dragon Atalização, meu nobre Atalizou Ninguém vai Ninguém vai querer nem saber do Kitsune, doido Quando a Dragon atualizar Ripinda já falou logo que a Dragon vai ser a melhor que tem Duas? Duas o quê? As duas Dragon? As duas Dragon não, doido As duas Dragon só na Kitsune? Não Aí não compensa, não Aí eu saio perdendo Bora ou não bora? Não, não Tá aviçando, mano Tá aviçando Esse bicho vai trocar, não Tá aviçando Vai trocar ou não vai, mano Aí, aí Acho que agora vai, hein, galera Vamos botar essa Finalmente Vamos botar essa Dragon Eita, menino Eu tenho certeza que ele só trocou Por causa desse rebolado Olha só Olha só Olha só Olha só Não tem condição, não, doido Não Mas presta atenção, rapaziada Presta atenção O que vocês acham, mano? Comenta aí Vocês acham que esse negócio foi um negócio bom Ou um negócio ruim nessa Kitsune, doido Dragon vai atualizar Enfim, doido Mas é, galera É o seguinte Esse aí foi o vídeo, né Que as pessoas oferecem pela Dragon Rework Aí é rework, né Vai atualizar antes do rework, no caso Antes da atualização Então, doido Deixa o likezão aí Vou tirar print com a galera aí Relaxa que eu vou tirar print com vocês, rapaziada Tirar print com vocês Então, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal aí Ativa o sininho 1 a 600 mil inscritos E tamo junto E, ó As telas vistas da gordinha malvadeza Rebola 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 Ai Ai